É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente As novinhas salientes, se colocando e se joga pra gente Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum Autenticamente falando, o P.I.P.O, mas tá tipo com o Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Autenticamente falando O P.I.P.O, mas tá tipo com o Vavazinho Tchau, tchau, tchau